E trazendo pra vocês mais uma jogatina de Free Fire E sim, dando continuidade a nossa saga dos baús piratas É isso aí galera Então vamos lá, sem enrolação Deixo aqui eu mostrar pra vocês a nova localização Lembrando galera que esse aqui é o décimo de 30, tá? É o décimo mapa, beleza? Então galera, tá aqui, né? Já deu pra gente sacar aqui que tá fácil, né? Tá fácil, você que conhece aí bem o mapa aí de bermuda Você já deve ter sacado qual é, beleza? Mas vamos lá Galera, esse pontinho aqui vermelho, né? O X é onde marca o tesouro Ele fica numa inclinação um pouco abaixo da pique Ali um pouquinho abaixo da pique Já na descida ali do morro da pique, tá? Fica bem antes da estrada que fica lá embaixo E aqui ao lado galera, vocês podem ver que tem Esse desenhozinho meio esquisito Na verdade aqui é aquele acampamento militar, tá ok? Então é um acampamento militar E aqui do lado, subindo aqui É o poste que indica a localização do acampamento militar, tá? Não vai ter muita dificuldade Você já deve estar mais ou menos entendendo onde fica Então vou clicar aqui em bermuda E galera, vamos começar Assim que eu chegar lá no local Eu já volto com o vídeo Ah, e aproveitando o ensejo galera Se você ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Deixe o seu comentário Deixe Aquele like bacana Que é pra fortalecer E não esqueça de ativar o sininho Tá? Pra receber notificação de novos vídeos Que vão estar saindo aí Quentinhos pra você Beleza? Então, vamos embora E é isso galera Volto muito bem Sorte aqui De novo Um pouco de sorte Da volta do avião Que está Passando bem perto Do nosso objetivo Ok? Então aqui é só vocês Seguerem mais ou menos ali Olha Tô vendo aquela torre De transmissão Torre de controle para mim De aviões E aqui ó Você vem de 90% direto Aqui o acampamento ao lado Galera Mesmo que eu esteja utilizando Deixe aqui com uma resolução Baixa Tá dando pra vocês sacarem aí A localização Tá ok? Então Eu caí numa sala aqui De boot Lembrando que vocês Podem estar fazendo Tudo isso aí Na sua conta principal Desde que você feche A autoformação E feche a autoformação Então tá aqui galera O baú Já peguei o baú Bem fácil Bem rápido Tranquilo E é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Para receber notificação De novos vídeos Deixe aquele like Que é muito importante Não custa nada É totalmente de graça E galera Deixe os comentários aí No vídeo Tá? Que no décimo Olha só No décimo quinto baú A gente vai estar Fazendo sorteio aí De gift card Tá? Com valor Entre Trinta A cem reais Tá ok? Então não deixe de se inscrever No canal Os quinze primeiros Ó Os quinze primeiros Que deixaram seus comentários Vão fazer parte do sorteio Então como você Variável Tá? Esse bootzinho aqui Pra ver se ele para com isso Um boot agressivo Pra nunca ver isso Então vão estar participando aí Do nosso sorteio Tá ok? Então é isso galera Não esqueça de se inscrever no canal E senta o dedo No botão de like Deixe seu comentário Pra poder participar Tá? Lembrando que isso é Só É válido para quem é inscrito no canal Valeu E Tchau Tchau Tchau